Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Sessão solene na Assembleia Legislativa marca os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O estudo aponta que a carga tributária é o principal entrave das pequenas indústrias no país. 171 municípios cearenses aderem ao programa Garantia Safra 2020 e as terapias complementares no desafio de amenizar o estresse do dia a dia. Fique com a gente, o Jornal Assembleia já está no ar. Uma sessão solene no plenário 13 de maio celebrou, na tarde de hoje, os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Deputados estaduais destacaram a trajetória da legenda. Em 10 de fevereiro de 1980, o Partido dos Trabalhadores foi oficializado como sigla pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, integra um dos maiores movimentos de esquerda da América Latina. No Brasil, o PT conta com mais de um milhão de filiados e no Ceará são mais de 100 mil. De acordo com o presidente do PT no Estado, a sigla é a maior experiência de criação partidária no país. Um partido criado por trabalhadores para defender as causas populares que conseguem chegar ao governo do país, ganhar quatro eleições gerais e nas que não ganhou ficou em segundo lugar. Então, o PT ou sempre foi a primeira força política do país ou, quando não, a segunda força política do país. Para o deputado Moisés Brás, vice-presidente do PT no Ceará e um dos propositores da seção solene na Assembleia Legislativa, o maior legado do partido para o Brasil foi a retirada de brasileiros da linha da pobreza durante o governo do ex-presidente Lula. O Brasil era um país que estava no mapa da fome e com políticas públicas, com distribuição de renda, a gente fez com que esse povo brasileiro tivesse, pelo menos, dignidade, tivesse direito a se alimentar. Eu acho que esse é o grande legado do partido dos trabalhadores e de todos os governos, mas eu acho que passa por essa questão do governo federal. Os deputados Fernando Santana, Acrísio Sena e Almano de Freitas também foram propositores da solenidade. Chegamos esses 40 anos, um partido de esquerda, o maior partido de esquerda da América Latina, um partido que em pouco tempo dirigiu os destinos do país, tem a maior liderança popular do país, que é o Lula, e tem o maior governador da última história do Estado, aprovado por mais de 80% do cearense, que é o governador Camilo Santana. Trouxe o filho mais pobre, das famílias mais humildes para as universidades, na verdade, trouxe dignidade e cidadania para o povo. Eu acho que essa é a maior conquista que até hoje, por mais que tentem desconstruir, é o maior legado do partido dos trabalhadores. João Alfredo, hoje do PSOL, foi filiado ao PT durante 25 anos e hoje foi um dos homenageados pela Assembleia Legislativa. Não há como se deixar de reconhecer a importância que o PT teve na história do Brasil. Mas o partido, no momento em que se institucionaliza, em que ele se torna, vamos dizer, poder, está certo? Isso traz vantagens e desvantagens. Um partido que realmente propunha a transformação da sociedade capitalista se torna um partido também da ordem. O estudo Panorama da Pequena Indústria, divulgado hoje pela CNI, aponta que a carga tributária é o principal problema enfrentado pelas pequenas indústrias extrativas de transformação e de construção. Os deputados aqui na Assembleia destacaram a importância de mudar o modelo tributário brasileiro. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o desempenho da indústria de pequeno porte manteve o ritmo de recuperação no final de 2019. Ao longo de todo o quarto trimestre, o índice se manteve acima da média histórica, ficou em 47,4 pontos. A situação financeira das pequenas empresas também melhorou. Alcançou 41,1 pontos, valor 2,9 pontos acima do registrado no mesmo período do ano anterior e 3,8 pontos acima da média histórica. De acordo com a CNI, a alta incidência de impostos no país atrapalha mais o desenvolvimento industrial que a baixa demanda, a competição desleal e a falta de capital de giro. No Brasil, a indústria como um todo representa 21,2% do PIB. Para cada R$ 1,00 produzido na indústria, são gerados R$ 2,40 na economia. O setor tem um papel importante na geração de empregos no país. Por isso, para o deputado Bruno Gonçalves, a reforma do sistema tributário brasileiro precisa ser colocada em pauta, este ano ainda, pelo Congresso Nacional. Todo ano eleitoral é sempre complicado mudar. Eu sempre digo que mudança é sempre muito complicada e muito temida. Que a gente consiga cada vez mais pagar menos impostos, distribuir melhor os recursos que entram, para que o país possa crescer cada vez mais. Pela projeção da CNI, a indústria deve puxar o crescimento do Brasil em 2020. Com um aumento previsto de 2,8% do setor industrial, o PIB do país deve crescer 2,5% neste ano. Para acelerar a retomada do crescimento econômico, a Confederação defende a aprovação do marco regulatório do saneamento e as reformas tributária e administrativa. Para o deputado soldado Noélio, ao reduzir a burocracia e simplificar a tributação, o governo melhora o ambiente de negócios e incentiva a retomada da economia. A indústria representa um percentual relevante das vagas de empregos que são oferecidas e é importante que o governo, vendo isso, vendo que nós estamos numa situação de desemprego, consiga fazer uma reforma tributária que dê um respiro, um oxigênio, para que essa indústria possa voltar a se desenvolver, voltar a crescer e gerar oportunidades, como eu disse. 171 municípios cearenses aderiram ao Garantia Safra deste ano. Serão destinados mais de 63 milhões de reais para a execução do programa aqui no Estado. O Garantia Safra é uma ação para os agricultores familiares que se encontram em municípios na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, sujeitos a perdas de safra devido à seca ou excesso de chuva. Nós vamos beneficiar esse ano atender a mais de 125 mil agricultores no Ceará, agricultoras e agricultoras. Portanto, eu considero esse um dos programas importantes. Por isso que a gente faz esse ato aqui, chamando os prefeitos, a importância de todos aderirem para que a gente não corra o risco, mesmo tendo um bom inverno, a gente não corra o risco do agricultor poder ser penalizado lá na ponta caso a gente tenha um prejuízo. O benefício, no valor de 850 reais, pago em cinco parcelas iguais e consecutivas para aqueles agricultores que perderam acima de 50% da safra, como explica o secretário de Desenvolvimento Agrário, Francisco de Assis Diniz. Investimento de mais de 63 milhões, nós vamos dar, além da garantia, a tranquilidade para que esta política atenda ao conjunto dos agricultores familiares. O seguro, como bem diz o nome, ele tem a perspectiva de garantir, se tiver algum nível de perda, ele ser utilizado. Claudenilton Pinheiro é prefeito do município de Deputado Irapuã Pinheiro. Apesar da ajuda com o programa, ele espera que esse ano seja de um bom inverno para todo o Ceará. Primeiramente, nós torcemos que haja um grande inverno para que não seja preciso se concretizar o pagamento do programa. Mas a prefeitura, o município, como parceiro, vem fazendo a sua parte, vem, e esse ano não foi diferente, estamos aderindo. O Ministério Público do Ceará informou hoje sobre as medidas que adotou para garantir os direitos da população cearense diante da ameaça de paralisação dos policiais e bombeiros militares. Durante o encontro, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, detalhou as investigações para apurar a atuação irregular das associações de militares, como sindicatos, e a responsabilização em caso de greve. Segundo o Ministério Público, algumas associações estariam mobilizando categorias para atos públicos, pedindo financiamento para veicular publicidade em camisas, panfletos e adesivos. Uma comissão de promotores de justiça ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência, protocolada na terceira vara da Fazenda Pública. Daqui a pouco, 2020 promete ser um ano de boas vendas para o setor automobilístico. E mais, Emos implanta novo método de identificação de grupos sanguíneos. As inscrições para o segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa do Ceará encerram na próxima quinta-feira. Você encontra o edital no portal da Assembleia, al.ce.gov.br. O resultado, com as 24 músicas selecionadas para as etapas eliminatórias, será divulgado no dia 4 de março. 2019 foi considerado o melhor dos últimos cinco anos quando o assunto é venda de veículos novos. A projeção para 2020 é ainda melhor. Para conseguir pagar a faculdade, a estudante de enfermagem, Maria de Castro, decidiu entrar no mundo dos aplicativos de transporte. Mas com o alto custo do aluguel do carro, de R$ 1.600,00 mensalmente, ela está pensando em adquirir um veículo próprio de até R$ 40.000,00, por conta do conforto e do custo-benefício. É viável para mim comprar um carro que seja mais econômico e novo dentro da normalidade, da nomenclatura que é exigido. E, enfim, eu estou fazendo a pesquisa hoje, mas vou ver o que é que eles têm de melhor para mim. A incerteza da motorista de aplicativo Maria é reflexo de um janeiro complicado para o mercado na venda de veículos. A Federação Nacional da Distribuição de Veículos divulgou que, se comparado os meses de janeiro de 2019 e 2020, a queda foi de quase 2%. Comparando janeiro deste ano com dezembro de 2019, a queda foi de quase 20%. O presidente da Fena Brava, Ceará, explica que em dezembro do ano passado houve um impulsionamento nas vendas por conta do 13º salário. Mas esse índice não se manteve por alguns motivos, entre eles, a dificuldade no emplacamento determinado pelo Mercosul. O Detran tinha nos informado que a partir do dia 1º de fevereiro eles iriam começar a placa Mercosul. Então eles deram uma parada no emplacamento de veículos em janeiro, no final do mês. Isso pesou muito, inclusive, o mercado de São Paulo, Rio. Mas mesmo com o início de ano não tão positivo, a projeção de 2020 para a venda de veículos novos é de quase 10%, mais de 4 milhões e 300 mil carros. Índice melhor do que em 2019, quando o mercado teve um crescimento de 8,7%, maior desempenho em cinco anos. Segundo Fernando Ponte, com as facilidades de crédito dos bancos e a confiança do consumidor retomada, ainda no primeiro semestre desse ano, o mercado deve apresentar retomada nas vendas. Os consumidores estão mais otimistas com relação às políticas econômicas, financeiras do governo. os bancos estão financiando com mais apetite, as taxas baixaram, a previsão de inflação é baixa. Tudo isso faz com que nós tenhamos essa perspectiva. O Emoce implantou um novo método de identificação dos grupos sanguíneos. O trabalho vai permitir agilidade e evitar o envio das amostras para análise em outros estados. A nova tecnologia é capaz de identificar diferentes características nos tipos de sangue de doadores e pacientes. A nova genotipagem auxilia no atendimento das pessoas que necessitam, por exemplo, de transfusão diferenciada. Temos pacientes que tiveram transfusão nos últimos três meses e a gente sabe que esse paciente transfundido nos últimos três meses vai ter tanto o glóbulo vermelho dele próprio quanto do doador. Então, quando eu avalio o glóbulo vermelho eu não consigo dizer se é dele ou se é do doador e a genotipagem vai sempre ser a do próprio paciente. O método convencional apresentava limitações e não permitia uma identificação precisa da classificação sanguínea. Agora, o Emoce torna-se o primeiro centro do Norte e Nordeste a utilizar esse processo. Hoje, no Brasil, a gente só tem um local que é o Hospital Albert Einstein em São Paulo que está utilizando a mesma metodologia que a gente começou a utilizar aqui. Então, nós somos o primeiro centro do Norte e Nordeste e o primeiro hemocentro público do Brasil a utilizar a genotipagem por essa metodologia. A nova técnica também vai permitir ampliação do banco de doadores raros e facilitar o diagnóstico dos pacientes. Atualmente, o Emoce já identificou 113 doadores com sangues raros no Estado. Um trabalho reconhecido em todo o país. Desde que a gente começou a trabalhar com o banco de sangue raro, identificando esses doadores raros, a gente começou a ser cada vez mais demandado. Já mandamos sangue para fora do país e temos mandado com alguma regularidade componentes específicos para pacientes em outros estados. Então, isso faz com que a gente ganhe visibilidade, ganhe também, seja cada vez mais uma referência, um serviço de referência a nível nacional e regional. 72% dos brasileiros sofrem com alguma sequela causada pelo estresse. A maioria dos casos acontece por excesso de trabalho ou pressão por resultados positivos na escola. Muita gente procura as terapias complementares para enfrentar o estresse do dia a dia. Dos 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho e têm alguma sequela pelo estresse, 32% têm a síndrome de burnô. Esse é o nome dado a quem tem esgotamento profissional que leva ao físico e mental, ocasionando muitas vezes dores no corpo todo, além de dificuldade para dormir, apatia e desinteresse. Muitas vezes confundido com depressão. Para muitos, a saída é fazer terapia e se medicar, mas para quem prefere não tomar remédio, existem outras alternativas. No universo mais holístico nós temos terapias como o reiki, nós temos terapias chinesas como a acupuntura. Todas essas terapias servem de alguma forma para aliviar qualquer tipo de estresse. Veja se você que está em casa e está sentindo essa condição de estresse, prove, desfrute, espere em si todas elas e veja onde você se encaixa, onde te traz conforto. Foi o que Miguel fez. Saiu do antigo emprego de telemarketing depois de sofrer muita pressão, procurou a ajuda de uma psicóloga que indicou a ele outras alternativas de tratamento para o estresse. Aí foi aí que eu comecei a pesquisar na internet e eu achei bem interessante essa questão da medicina chinesa, essas terapias alternativas, que às vezes a gente pensa que tipo, o tratamento está só em medicamentos tópicos, mas a gente pode achar outras coisas sem ingerir medicamentos em si. A abordagem holística acredita que o todo e cada uma das partes de um indivíduo estão interligadas, os elementos emocionais, físicos, mentais e espirituais. Daí a função do terapeuta holístico é resgatar o equilíbrio do paciente ou cliente que procura pelas terapias alternativas, tratando, além dos sintomas, as causas da doença. Há 32 anos, o Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará iniciou na comunidade do Pirambu e Adjacências o projeto Mismec 4 Varas, Comunidade Que Cura. O trabalho desenvolvido é totalmente gratuito e por dia a ONG recebe cerca de 120 pessoas que buscam alívio para os problemas de saúde do corpo e da mente. A casa oferece terapia em grupo, escalda pés com ervas e meditação guiada, massoterapia, reiki, ventosas, uma farmácia viva e muito mais. É um espaço de acolhimento dessa dor da alma, do sofrimento das pessoas que geralmente estão, nós estamos vivendo uma situação no Brasil do estresse cada vez maior por falta de emprego, por causa da violência, então isso traz um sofrimento psíquico muito forte e há 33 anos que nós constatamos que existe um sofrimento coletivo e muitas vezes as instituições e nós especialistas estamos dando respostas individuais. Maria Jacinta foi encaminhada para o Mismec Quatro Varas há quatro meses pelo hospital de Messejana. Dos nove remédios que tomava para a depressão, hoje toma apenas três e a maioria dos sintomas que tinha desapareceram. Antes eu tinha medo das pessoas, hoje eu não tenho mais medo, eu cheguei aqui travada e hoje graças a Deus estou bem de coluna, porque eu senti a dor muito grande no corpo todinho, na coluna, né? Até meus dedos doíam, meus pés inchavam muito e hoje eu não sinto mais nada. Leila veio trazer duas filhas que sofrem com depressão também. Com apenas dois meses tratando as filhas com as terapias complementares, ela se emociona ao dizer como tudo melhorou. A gente vê que aqueles remédios eles não são, eles não aliviam aquela dor da alma como o doutor Adalberto fala, né? Que às vezes a dor da alma e aqui eu fui conhecer minhas filhas que eu não conhecia, as dores que elas estavam sentindo, as faltas que elas tinham, sabe? Aqui a gente passa a se conhecer mais. O Jornal Assembleia fica por aqui. Uma ótima semana para você. A gente se encontra amanhã. Boa noite. O Jornal Assembleia